Pedro Azeitei com o processo 2020, porém foi negado, a especial porque completei 25 anos em dezembro de 2019. Como fica a minha situação? Seguinte, você tem 25 anos, a data é 13 de 11 de 2019. Então como você completou depois, você já entrou na regra de transição, que seria 86 pontos. Então o que você tem que fazer? Primeira coisa é refazer o cálculo, cara, refazer os cálculos. Você tem algum período de aviso pré-vindemizado nesse período aí, né? No período de trabalho que você teve algum aviso pré-vindemizado, ele tem que contar com o tempo especial. Ele tem que contar com o tempo a mais. E é um mês, cara. Você disse que completou em dezembro, então é um meizinho e vai voltar para novembro. Então a primeira coisa é refazer o cálculo. Segundo, não fechou? Ok, então agora é verificar a regra de transição de 86 pontos para ver onde é que você está se enquadrando. Ou ainda fazer a conversão do tempo especial para ver se você se enquadra numa das regras de transição. Então, são várias regras de transição. Eu diria que tem que ir no mínimo quatro. Então você tem que ir verificando cada um. Um outro ponto ainda que você pode fazer é ficar de olho na de 6309, que ela vai tirar a idade mínima. Ela vai voltar só no tempo se ela for julgada procedente. E olha que está 2 a 2 e tem boa chance, de repente, de o Supremo ficar aí e dizer que é incondicional. Então tem que acompanhar. E ainda eu convido você a entrar em contato comigo aqui para a gente entender qual é o seu salário de benefício. Porque nessas regras agora, a base é o salário de benefício. Então você precisa entender qual é o seu salário de benefício, que é a média de todas as suas remunerações. Então eu pedi que você se conecte aqui comigo para a gente poder lhe ajudar. Legal? Maravilha, Jabra! Muito obrigado pela sua participação.